O repórter Matheus Rondon, ele está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e agora de forma séria, Judite, você se comporta? Porque ele vai trazer informações sobre esse caso pra gente, tá bom? Ah, eu vou ficar quietinha, vou prestar atenção. Vamos lá com o Matheus. Boa tarde, Matheus. Oi, Vasti, oi, David, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem. Olha, é isso, aqui no Mato Grosso do Sul, essa situação está repercutindo bastante, pois envolve um secretário e também uma servidora pública, que foram flagrados dando beijos dentro de um carro oficial da Prefeitura. Depois que todo esse caso tomou repercussão, o secretário Leônidas Santana foi exonorado do cargo de Planejamento, Administração e Finanças. Ele é primo do cantor sertanejo Luan Santana. Já a servidora pública, ela foi afastada temporariamente das funções e uma sindicância foi aberta pra investigar esse caso, depois de toda essa repercussão que tomou aqui na cidade e também no Estado. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Matheus. Muito obrigado. Valeu demais. Obrigada, Matheus. São dois tipos de repercussão, né? Que a gente tá vendo o Matheus contar ali pra gente, né? Como é que a cidade toda ficou com os ânimos pra contar essa fofoca. Eu imagino que hoje esse deve ter sido o assunto nas ruas. Tava todo mundo comentando que esse vídeo foi muito compartilhado. Tava todo mundo falando disso aí, né, Matheus? No Facebook, no Instagram, nas redações também, aqui no jornalismo, a gente, claro que vai ter que falar sobre isso, porque a fofoca envolve o primo do Luan Santana, mas também envolve questão de um carro público, né? Um carro que fica a serviço da prefeitura e aí acabou tomando toda essa repercussão e virou toda essa situação que a gente tá acompanhando agora. Ô, Matheus, e o secretário já era conhecido por ser primo do Luan Santana? Lá em Jaraguari, sim. O pessoal já conhecia ele por ser primo do Luan Santana. Eu aqui, vou falar sério com vocês, é que eu não conhecia muito bem ele, não? Mas depois também eu fiquei sabendo, fui atrás e aí entendi toda a história. Mas na cidade ali, né, ele com certeza levava um sobrenome também, né? A fama, um pedacinho da fama ali. Eu quero que você pergunte pra ele. E aí, quem foi que filmou esse negócio? Alguém filmou? Quem foi que filmou e delatou? Olha, até o momento a gente não sabe quem filmou. A gente sabe que foi uma pessoa que abriu o portão de casa e aí acabou vendo toda a situação, filmou e divulgou aí, caiu em todas as redes sociais, nas páginas do Instagram e aí tomou essa repercussão toda. É verdade. Mas o pessoal tá sempre atento mesmo. É, ué, mas também não é todo dia, né, que você abre a garagem de casa e vê uma cena de amor, assim. Dentro de um carro da prefeitura, né? Dentro de um carro da sua porta, no carro da prefeitura. Matheus, obrigada, viu, por ter participado e trazido aí um pouquinho de contar aí no Mato Grosso do Sul, toda essa polêmica. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. Valeu, Matheus. Volte sempre.